A Fé Comércio, em parceria com o Sesc e Senac, elaborou um plano para tentar alavancar a economia em Goiás, que ficou muito prejudicada com a pandemia do novo coronavírus. Superando desafios, assim chamado, o plano vai trazer de forma online e gratuita aos empresários e aos interessados em geral um plano de ação personalizado. De acordo com o presidente da Fé Comércio, Marcelo Baiocchi, é preciso acessar a plataforma retomada.gol.senac.br para fazer a inscrição e ter acesso a todo o conteúdo. Nós criamos uma plataforma onde ele vai cadastrar-se com nome, e-mail e telefone apenas, ele vai entrar no questionário de várias perguntas, onde as respostas são e se aplica imediato, este ano, ano que vem, ou não se aplica. Em cima da tabulação dessas respostas, esses questionários, o sistema entrega para ele três planos de ação. Um plano para imediato, aplicações imediatas, um plano para aplicar ano que vem, um plano para aplicar este ano e um plano para aplicar ano que vem. Então, é como se fosse uma vacina contra o período de pandemia que nós vivemos. Então, nós estamos chegando ao empresário, às empresas, mantido uma vacina para que ele consiga enfrentar este momento de poucos recursos, poucos clientes e de muita dificuldade que a grande maioria dos empresários estão passando. Ela traz dicas de empreendedorismo, marketing, comércio, recursos humanos. Então, ela interage. Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou abrindo a plataforma, porque eu estou aberta com ela no meu celular. Ela interage com você nos segmentos que te envolvem toda a sua área empresarial. Então, as respostas que você for dando dentro da plataforma vai gerando um relatório para que seja orientativo de onde você está precisando agir com maior agilidade, onde você precisa investir mais tempo e os recursos que, por acaso, houverem dentro da sua empresa. Mas ela engloba planejamento, atendimento, marketing, inovação, vendas, finanças, leis e normas, sustentabilidade, gestão, pessoas, crédito, acesso ao mercado. Então, são 13 capítulos que o empresário vai responder nesses temas, onde, ao final, cada um desse tema será tratado de acordo com a resposta que ele deu na empresa dele. Ainda de acordo com o presidente da Fê Comércio, vários setores da economia estão com dificuldades. Mas o setor de eventos é um dos mais prejudicados. Vamos começar dos mais críticos, né? Que eu acho que por dificuldades todos eles passam e passaram. Mas os mais críticos, no momento, é a área de eventos. Então, salão de festas estão fechados. Consequentemente, toda aquela cadeia produtiva que está envolvida na área de eventos corporativos, eventos sociais, como, vamos às coisas mais simples, fabricantes e fornecedores de alimentos, bufês, sobremesas, doces, a área de decoração, a área que envolve segurança, profissionais autônomos, como serviço de manobrista. Então, assim, é uma cadeia produtiva que deriva muitas categorias, hoje, passando por muita dificuldade. E se nós formos com os eventos corporativos, né? Que o Goiânia é muito forte no turismo de eventos. Então, nós temos hoje os hotéis, ontem eu tive o cuidado de ligar para um hoteleiro, que é o ex-presidente da BIH, o Luciano Carreiro, e ele atestou que vários hotéis ainda estão fechados, porque não está compensando abrir em Goiânia. E os que estão abertos, com raras exceções, a ocupação está de 10% a 20% da disponibilidade de leitos. O que, segundo ele, não paga nem suas despesas. Agora, indo para aqueles que já estão em funcionamento, os bares e restaurantes que não se adaptaram ao delivery, ou não tinham delivery forte, muitos não conseguiram reabrir, muitos não optaram em abrir, reabrir, se continuam fechados. E estão tendo também a dificuldade de poder se reestabelecer, até porque as pessoas ainda têm o receio de ir às ruas, né? De voltar às compras. E aí, na hora que a gente vai para o comércio, de uma forma em geral, se a gente pegar o comércio tradicional do centro, o comércio da 44, que ele é movido pelas excursões que vêm para compras, se pegarmos o comércio de shopping center, todos eles estão com as vendas aquém do que tinham historicamente. e estão na expectativa apenas que isso volte a ter uma normalidade, ou pelo menos volte a ter um faturamento aguado, somente no período do Natal, que é quando provavelmente as compras devem voltar a crescer e o comércio deve voltar a uma atividade normal. Legenda Adriana Zanotto